O Fantoni tá chegando aqui, olha um caso que vem lá da cidade de Jequitinhonha, hein? Um adolescente de 17 anos, ele foi morto a tiros e a pauladas, dentro da própria casa onde morava. Meu Deus do céu, ô Fantoni, chegou a informação pra gente que dois suspeitos foram presos. Você vai atualizar pra gente o caso, por favor? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicolás, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. General, boa semana de trabalho e atividades a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nicolás, a família de um adolescente de 17 anos foi acordada por uma quadrilha que invadiu o imóvel e inicialmente mataram ou iniciaram o crime com disparos de arma de fogo contra um adolescente de 17 anos. Não satisfeito, os suspeitos saíram do imóvel e depois retornaram. Quando a família pensou que tinha passado tormento, não, os bandidos retornaram e armados com pedaços de pau, golpearam a vítima já desfalecida, indefesa, sem nenhuma, uma brutalidade sem tamanho, Nicolás. E ainda golpearam essa vítima com pauladas. Aí sim, saíram do imóvel e fugiram. O detalhe é que uma câmera de segurança registrou a movimentação dos suspeitos, a polícia militar foi chamada, os parentes contaram o que aconteceu e com base nessas imagens de um circuito de segurança, mais a informação das pessoas, dos parentes, foi possível identificar quatro pessoas. Dois foram presos em flagrante. Outros dois foram identificados, mas ainda não foram presos, Nicolás. Então vamos colocar o curiol para cantar, porque a polícia vai precisar saber onde é que essas pessoas, esses dois suspeitos estão. E aí você me pergunta, qual a motivação de tamanha barbárie, de tamanha violência, é difícil até desativar esse tipo de situação, no distrito de São Pedro do Jequitinhonha, na zona rural do Jequitinhonha. A questão é que há uma informação de que o crime possa ter sido ter ligações com o tráfico de drogas ou a disputa entre grupos rivais pelo domínio do comércio de entorpecentes no distrito de São Pedro do Jequitinhonha, na zona rural da cidade. E também a possibilidade de um crime anterior, em que um integrante de uma facção foi assassinado por pessoas ligadas à família desse adolescente, por uma pessoa ligada à família desse adolescente. Então pode ser uma vingança. Todos esses elementos desse enredo macabro, Nicolás Médio, vão ser investigados, já estão sendo investigados pela Polícia Civil, com apoio também dos levantamentos da Polícia Militar, e vão esperar, Nicolás Médio, que as pessoas responsáveis por esse crime, que mataram o adolescente, praticamente diante da família, de madrugada, sejam presos. É, e essa própria história, né, Fantônio, essa linha de investigação que fala de retaliação, né, em razão de crimes pretéritos, em razão de domínio territorial, né, tudo isso tem que ser investigado, né, tem que ser investigado, né. Dispunto de ganhos, olha o que faz, olha o que faz. Obrigado, viu, meu amigo? Depois você volta aqui no Balanço Geral, um excelente início de semana pra gente aqui no BG.